Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui gravar uma tag Eu adoro gravar tag aqui pro canal E vocês tem gostado bastante, então Eu vim gravar a tag, o que tem na minha Bolsa Caso é a minha mala, gente Sério, pera aí Devo estar desfocada? Devo Muita coisa que eu carrego no meu dia a dia Né gente? Vou gravar duas Versões dessa tag Se vocês quiserem a segunda versão Não esquece de deixar aqui embaixo nos comentários Que eu vou adorar saber e fazer também Hoje eu vim gravar a versão Da tag do dia a dia Acho que as gringas fazem muito assim Ah, o que tem na minha Chanel, o que tem na minha Coisa e tal, gente, aqui não tem Chanel Mas tem coisas sociais aqui dentro No caso o modelo da minha bolsa, eu já mostrei aqui Quando eu comprei pra vocês, é da Zara E eu uso ela assim, todos os dias Menos de final de semana Porque eu gosto de final de semana usar uma bolsa menor De repente e tal Depois eu mostro o que tem na minha bolsa de final de semana Pra vocês, que é bem diferente do que tem na minha bolsa Durante semana Eu tô pensando também em fazer um vídeo de material escolar Já que eu tô voltando agora, né Pra faculdade Então deixa aqui embaixo nos comentários Se vocês gostam dessa ideia Se vocês querem ver Minha vez que você tá assistindo meu vídeo Não esquece de se inscrever no canal Pra sempre acompanhar todas as novidades que tem por aqui Vou deixar por aqui em algum lugar Talvez aqui Pra você se inscrever E também já clica em gostei Antes de você sair Porque é muito importante pra mim Se você quiser saber o que tem na minha bolsa do dia a dia É só continuar assistindo esse vídeo Bom, quem viu meu vlog deve ter visto Que eu falei, gente Tô querendo gravar um vídeo De o que tem dentro da minha bolsa Começando que tem muito lixo E eu não tirei nada, gente Então tá tudo jogado aqui dentro Assim, da correria mesmo Coisas inúteis, né Saco de batata Essa aqui é mix de batatas doces Chips Tem amarela, rosa, roxa Só pra pessoa fit Só que não Vocês vão ver os outros lixos que tem aqui Tem lixo de forno de mina A pessoa não é tão fit quanto pensa Quanto parece Nota fiscal Só pra mostrar pra vocês Que tem bastante coisa A bolsa Eu nem expliquei, né Calma aí A bolsa Ela É assim Abertona E tem essa Tipo uma necessairezinha dentro Que é realmente a bolsa Pra você colocar as coisas aqui Nunca tá as coisas assim Dentro dessa negócio É até raro que esteja Mas Tem um monte de lixo Carteira que ela não tá dentro da bolsinha Como eu disse Na minha carteira tem dinheiro? Não tem que ter, gente Achei que não fosse ter Tem remédio de dor de cabeça E aí a pessoa é muito criativa E coloca a data de validade aqui Porque a data de validade tinha desaparecido Tem plano de saúde Nada demais na minha carteira Porque não tem muito dinheiro não Mas Aí aqui eu guardo tipo Gente Achei o negócio da depelação Olha E pra mim eu tinha perdido Não Estava dando o compartimento da minha carteira Que eu não abro Minha carteira é básica Essa aqui é da Schutz Eu gosto dela Mas ela já tá toda se desfazendo Gente Eu comprei no início do ano Olha isso Tá toda pre... Não sei se isso é sujeira Mas eu acho que Isso é descasque mesmo Tem cartãozinho de metrô É muito lixo, gente Pera Andei de porque Eu sou um problema com sapato Tem queijo ralado Do esponeto Mara Meu Deus Tem meu Ray-Ban Que não tá aqui no caso, né? Era pra tá aqui o meu Ray-Ban Mas não tá aqui É aquele Ray-Ban bem clássico Assim, é... Aviador Enfim Ele fica aqui Mas ele não tá aqui Esse aqui tá novinho Acabei de comprar E aí eu taquei aqui dentro da bolsa O Dalla Rocha Eu já mostrei aqui pra vocês E eu sempre me maquio no carro Então tá aqui dentro Tem isso aqui na minha bolsa, gente Isso aqui é... Ui Ui Meu Deus O paciente pode me patrocinar Me dá vários desses Mas assim É muito bom pra quando é banheiro público Que é muito sujo Forra o vaso, sabe? Com isso Então é uma dica boa Para as mulheres que estão me assistindo Tem meu estojo Eu adoro meu estojo Mas Eu tô pensando em gravar um vídeo Do meu material escolar Eu já fiz isso aqui pra vocês Então Eu vou mostrar Se vocês quiserem esse vídeo Esse meu estojo aqui É da Papel Craft Eu acho ele tão bonitinho Que ele é de abacaxi Eu amo, gente Tipo, muito bonitinho, né? É do meu dia a dia mesmo Porque é essa bolsa que eu uso pra faculdade Pro curso e tal Tem a minha necessaire Tem vídeo aqui de que tem na minha necessaire de viagem Eu vou mostrar pra vocês depois O que tem na minha necessaire do dia a dia E são produtos assim Que eu sempre mostro aqui no blog Que são produtos baratinhos Como o da Fit Me Da Migueline Dylos Então tá tudo aqui dentro E é a minha maquiagem que eu faço Quando eu tô na pressa Bonitinha, né? Eu adoro carregar ela Ela é transparente Então é mais fácil de você Ver o que tem dentro Agora vamos Esquitar jogar aqui Tem minha chave Quando eu comprei Eu também mostrei aqui pra vocês Eu adoro essa chave Tem o negocinho aqui Do Anjo da Guarda E tem os negocinhos aqui De Pedro e Calhos mesmo Que eu acho bonitinho Ah, esse aqui é muito legal Meu namorado que me deu Quando ele viajou É um perfume É a versão do Sunday Pra carregar em bolsa Meu namorado me deu uma caixinha Com todos os perfumes do Justin Ótimo Porque vem nesse negócio Que fica super bonitinho De carregar na bolsa Prático Cabe em qualquer bolsa E às vezes eu esqueço Pra passar perfume Porque eu sou dessas Ahn Gel Que eu esqueci o nome Álcool gel Isso Álcool gel Porque precisamos Porque é importante, né? É alicate Eu vou alicate pra fazer Sempre quando eu vou fazer a unha Então ele fica aqui Dentro da minha bolsa Porque, né? Pode ser que eu vá fazer a unha E que não saiba disso Ah, tem esse óculos O Ray-Ban não tá aqui Mas eu tenho esse Esse óculos aqui Ele é da Primark Uma loja que tem lá na Europa E tal Minha irmã comprou pra mim Na Londres E eu acho ele tão bonitinho Tem batons Gente Muitos batons aqui Tem o Flat Out Eu saio tacando batom aqui, né? O Flat Out da MAC Tem o Roxuva Da Quintest Berenice Eu não sei porque ele tá aqui Porque eu não tenho usado muito Mas Carmex Porque não dá pra viver Sem Carmex Inclusive da minha necessaire Eu vou mostrar duas coisas Que tem pra vocês também Porque eu sou a louca Das coisas de boca Tem o meu batom Twiggy da MAC Que é esse aqui Que eu tô usando agora E eu sou apaixonada por ele Ele dá pra todas as horas do dia E também tem outro balme Que é o da The Beauty Box Ele tem sabor de baunilha Muito gostosinho É o Happy Lips Balm Brilho Tá caindo tudo Ai gente, tem cheirinho de baunilha Muito gostoso Muito bom E ele fica aqui dentro da minha necessaire Porque Não sei Provavelmente As coisas aqui também deveriam estar, né? Mas não estão dentro daqui E agora falta pouquinha coisa Deixa eu ver Ah, tem uma gargantilha Eu não tô de gargantilha hoje Porque eu tô de brinco Mas tem uma gargantilha E olha o truque Tinha esse negocinho aqui Dá pra ver que tinha uma mão de Fátima Só que não combina com tantas coisas Ó Eu tirei Não é isso, gente Eu sou uma pessoa muito básica de bolsa Dá pra vocês verem aqui Aqui Sou uma pessoa super básica Enfim, acabou aqui E o resto é batata chips Que caiu Essas coisas Então é isso, pessoal Essas são as coisinhas que tem dentro da minha bolsa Espero que vocês tenham gostado De acompanhar Se vocês querem a segunda versão Do que eu levo na minha bolsa De final de semana São coisas bem diferentes e tal São produtos diferentes Que eu carrego também Algumas coisas são iguais Lógico, tipo óculos Band-aid Chave de casa E o meu celular Não está na bolsa Porque, gente Quem deixa o celular na bolsa, né? Meu celular está mais na minha mão Do que dentro da minha bolsa Então, eu sei Sou uma pessoa muito viciada Não queria ser assim Queria ser uma pessoa Que assim Ah, não Fico sem celular Assim, tranquilamente Não, não fico Me dá nervoso Me dá agonia Sou viciada em celular Então É isso Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Não esquece de deixar o seu joinha E de se inscrever no canal Pra sempre acompanhar vídeos como esses Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo E a gente se vê no próximo E a gente se vê no próximo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau